Sejam muito bem-vindos ao Techverse, meu nome é Bruno e eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre a RTX 2080 Ti É uma das principais placas da NVIDIA agora pro ano de 2019 E a gente vai conversar um pouquinho mais se vale ou não a pena você comprar uma placa dessas Agora, principalmente estando no Brasil, com o dólar a quase 4 reais Vamos trocar uma ideia um pouquinho mais com calma Então senta aí, deixa o like, se inscreve e tamo junto, vambora! A NVIDIA enviou pra gente uma das primeiras placas que foram chegando aqui no Brasil, né? Inclusive, pra quem não conhece, tem um outro canal de games, Popverse Entra lá, se inscreve, tamo junto Mas pra gente conversar um pouquinho mais sobre a RTX 2080 Ti Eu acho que não necessariamente a gente precisaria falar só sobre as especificações Eu acho que a gente devia falar um pouquinho mais sobre como que é a sensação de você estar usando uma placa dessas Como um consumidor em si Então eu decidi sair um pouco desse lado só de especificações Até porque isso vocês podem achar em qualquer lugar na internet Tô deixando aqui na descrição um link oficial da NVIDIA com todas as especificações dela Vocês podem entrar lá e dar uma olhada por vocês mesmos E eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com a placa aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu reparei quando eu peguei a placa É que, inclusive eu peguei a Founders Edition Acho que isso vale comentar, porque ela tem algumas especificações diferentes Quando vocês entram no link, dá pra vocês verem bem a diferença entre os dois É que o pacote que ela veio era muito bonito Eu acho que a gente tem que comentar isso Porque uma das coisas mais legais sobre você comprar alguma coisa relacionada à tecnologia É o unboxing, né? O pacote É aquela sensação de expectativa que a gente tem antes de abrir alguma coisa A Apple é campeã nisso, em fazer aquela caixinha que demora pra caramba pra subir E aí quando você, conforme você vai abrir, você puxa mais forte, mas ela não abre A caixa da RTX 2080i é mais ou menos parecida Ela tem um pouco menos de gap entre você abrir ela inteira ou não Mas ela tem a mesma sensação de Puta velho, tá vindo um negócio muito da hora aqui Tá vindo um negócio muito da hora E quando você abre a caixa, você tem de cara logo a placa, obviamente E também tem alguns manuaizinhos de instruções sobre user guide, como colocar, etc É um negócio bem simples Vamos passar agora por depois, quando você coloca a placa Porque existem algumas coisas muito legais envolvendo a RTX E é por isso que ela brilhou tantos olhos de quem queria dar um upgrade no PC, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é que eles têm um novo esquema de você conectar duas placas Pra poder aumentar a performance Esse esquema se chama-se NVLink E ele é até 50 vezes mais forte do que o SLE que a gente já conhece E que uma galera utilizava aí Uma das coisas que vale falar realmente, depois de conectado no PC Eu não tive nenhum problema com o barulho Eu não achei que a placa era muito, muito barulhenta Eu não achei que os coolers dela estavam muito barulhentos Eu não achei, tipo... Cara, parecia que ela não tava lá Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena comentar Porque ela não fica incomodando Existem outras placas que eu já usei Que ficava com barulho absurdo no cooler E isso daí incomodava absurdos também, tá? A NVIDIA também mudou toda a arquitetura dela, né? Eles tinham a arquitetura do Pascual, que era a arquitetura da GTX E agora isso é uma arquitetura Turing Que é um novo esquema que eles precisaram fazer Pra poder acoplar as partes de Ray Tracing Que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, tá? Essa arquitetura proporcionou também várias melhoras em performances Como vocês podem ver em alguns gameplays que a gente vai colocar mais pra frente também Vale lembrar que por você estar usando a Turing, né? Por eles estarem usando a Turing Você tem até 3 vezes mais performance do que a arquitetura anterior Então você aumenta muito mais essa performance Você ganha o RTX E você também ganha o potencial de inteligência artificial nos games Que é um negócio, assim, nas placas, na verdade, né? Porque nos games já existe Mas nas placas Isso daí é uma coisa que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente também no vídeo Que é... bem legal Certo, só que agora vamos falar um pouquinho mais sobre as novas tecnologias E uma delas que eu comentei com vocês É o próprio Ray Tracing Vocês sabem que o Ray Tracing, na verdade, ele é uma forma de calcular a iluminação Em todo o ambiente, em tudo que tá acontecendo, né? Por quê? O que que acontece? Enquanto eu tô falando, provavelmente deve estar rolando um comparativo aí Pra vocês entenderem melhor como é que funciona isso Hoje em dia, o pessoal usa um negócio chamado rasterização A rasterização é um cálculo que já foi pré-feito Pra poder ter essas informações de luzes Essas informações são estáticas, elas não mudam Então, você já tem algo que é pré-calculado E você já tem algo que já não vai exigir tanto da placa de vídeo Óbvio que exige um pouco, mas não tanto Agora, se você precisasse fazer o cálculo De como que a luz bate em algo, reflete, rebate E ela vai rebatendo em 900 milhões de lugares Isso daí acaba sendo muito pesado pra ser processado de uma vez E por conta disso, a RTX veio pra poder quebrar essa barreira E conseguir calcular, fazer todo esse cálculo matemático que existe Dentro de um processo absurdo Imagina que isso aí tá rolando milhões de vezes dentro dos jogos Então, isso aí acaba influenciando até nos reflexos Os reflexos que a gente vê nos jogos também são frutos desse ray tracing Normalmente, que nem eu falei, já é algo que eles têm uma textura base Inclusive, vocês devem conhecer vários jogos que têm aqueles reflexos fakes Que não são em tempo real Só que por conta do ray tracing você consegue ter esses reflexos em tempo real E por conta disso acaba ficando até mais... Você ganha uma vantagem contra os inimigos Imagina num Battlefield onde você tá jogando E você tem o reflexo da poça do inimigo que tá virando a esquina Ou você conseguiu ver o clarão do tiro na poça do inimigo na sua direita Você acaba ganhando uma vantagem também Isso é muito importante ser comentado Então, cada vez mais estão tentando chegar na realidade E pra chegar na realidade existe mais processamento gráfico Porque a realidade é um bagulho muito pesado Nossa! Isso foi lindo, cara! Outra coisa que a gente vale comentar sobre o DLSS Que acabou aparecendo pros outros jogos aí Que tem como foco as placas da NVIDIA E um deles é o Metro Exodus Que a gente pôde ver muito bem ele em ação O que que acontece? O DLSS é uma inteligência artificial que tá sendo rodada Lá num supercomputador da empresa Sei lá, da empresa que tá fazendo o Metro Da empresa que tá fazendo o Battlefield Da empresa de games em questão Eles deixam uma inteligência artificial rodando sem parar Pra poder fazer um pré-processamento absurdo De todas, a maior parte das situações possíveis Relacionadas à renderização no jogo Esse supercomputador depois exporta um arquivo Esse arquivo é enviado pra sua placa de vídeo Pra poder falar Cara, isso aqui você tem que renderizar desse jeito Isso aqui tem que renderizar desse jeito E aí, com isso, você acaba facilitando o trampo da sua placa de vídeo E você acaba ganhando mais performance Você acaba ganhando mais qualidade e mais performance Por conta desse arquivo que foi enviado pelo supercomputador E isso daí faz com que você ganhe uma melhora na performance Melhora na qualidade Usando a mesma placa que você tava usando antes Só clicando com um botãozinho Então existem jogos que fazem com que isso daí seja possível E o Metro Exodus foi o primeiro a tornar isso possível Pelo menos que eu vi Que já está nas nossas mãos Se eu não me engano, o Battlefield também já tem isso E vai ter outros jogos que vão vindo agora Que também vão ter essa funcionalidade Agora eu vou deixar vocês com alguns vídeos de gameplay Só que eu queria perguntar pra vocês o seguinte Depois de tudo que vocês ouviram Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários Vocês acham que vale a pena pegar uma RTX hoje? Porque sem dúvidas ela é a placa que tá revolucionando um pouco a parte de videogames Os caras tão com uma tecnologia de iluminação que a gente só via em filmes A gente só via em coisas que vieram pré-renderizadas e não renderizadas em tempo real Então com isso a gente consegue aumentar ainda mais a qualidade dos games A gente começa a entrar na próxima geração de games Na minha opinião vale muito a pena Só que aí que tá Você precisa ver se você consegue ter bala na agulha pra comprar uma 2080 Ti Agora se você não consegue comprar uma 2080 Ti Tem a 2070, tem a 2080 normal e também tem a 2060 Isso daí você só precisa ver qual que apetece melhor o seu bolso e o que você quer atingir com relação a gráficos Pra poder chegar num consenso, tá? Então não esquece de colocar aqui nos comentários Vamos passar agora Eu vou deixar vocês com alguns demos de jogos aí Rodando de fundo Pra vocês verem como que a placa aguentou esses jogos Todos eles na configuração máxima Máxima do máxima E pra vocês verem como tava tudo fluido Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram por favor não esqueça de clicar em gostei Se inscrever no canal pra ter mais vídeo de tecnologia E também de deixar o seu comentário aqui embaixo Deixando uma sugestão de algo que vocês querem que eu faça review Ou de alguma dúvida que vocês possam ter tido sobre a RTX Valeu, falou e até a próxima Fui! Fui! Nova tarefa Desativar postos de comando Alvos designados Alpha e Beta Eu vou na frente É o momento Estamos lá Agora Procurem os inimigos Alva iniciada Calor excessivo Você tá com defendilidade? Programa de caça carregado Você tá com defendilidade? Unidade Contagem regressiva no alvo Beta O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou... Me ajuda com isso? Claro O que foi? É... Uma receita Parece ser uma mistura de ervas Isso pode ajudar Caso encontremos mais jaguares Reze pra que não A saída é por aqui Estamos nos aproximando da vila Pode Ótimo Não posso esperança Vou ficar assim Tchau